Como a gente havia anunciado, estamos recebendo hoje, mais uma vez, professor Márcio Veras, diretor do campus da UFC, o campus Jardim Zianita, aqui do município de Itapajé. Professor, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração. Muito boa tarde, Clésio Max, todos os ouvintes, internautas do Jornal Integração. Um abraço para essa equipe competente aí que traz todo dia essa informação de qualidade. E muito obrigado por receber aqui mais uma vez a Universidade Federal do Sará, para trazer essas boas novas aqui. Muito bem, professor, a gente está quase finalizando já 2023, né? Antes da gente entrar aqui em alguns assuntos, algumas novidades importantes para o nosso campus aqui de Itapajé, o que avaliação pode ser feita desse ano de 2023, no tocante ao nosso campus, no tocante às atividades, no tocante à evolução que aconteceu esse ano? O que avaliação pode ser feita, professor? É, Clésio, eu acho que a avaliação é hiper positiva. Eu acredito que esse ano foi um ano que trouxe diversos resultados, diversos projetos em andamento. Nós tivemos dois dos nossos três cursos reconhecidos com nota máxima no MEC. Ou seja, nós estamos ofertando aqui em Itapajé cursos dos melhores do Brasil, com profissionais de altíssimo nível, servidores, alunos. Então, nós temos uma equipe realmente que está fazendo um trabalho ímpar. E é isso, hoje nós temos esses três cursos que eu posso lhe afirmar plenamente já instalados, ou seja, já posso lhe afirmar que os cursos estão funcionando e a pleno vapor. E a nossa expectativa é sempre dos próximos passos. Então, eu acredito que nós temos aí realmente concluindo esse ano, agradecendo tudo que passou, agradecendo a Deus todos os presentes, as ofertas que nós recebemos. Todo aquele trabalho, toda a dedicação realizada por todos nós, para tentar trazer o melhor aqui para a cidade de Itapajé e para o Vale do Curu. E agora é começar a planejar o ano que vem e o que a gente pode fazer realmente para trazer o máximo de benefícios possível para a região, através da Universidade Federal do Ceará. Dentro desse planejamento de 2024, planejar o ano que vem, no tocante a números, como é que deve ficar ou deve estar o nosso campus no tocante a quantitativo de alunos, aquela expectativa de novos cursos, como é que está essa situação, professor? O projeto é hiper positivo, eu gostaria aqui, mais uma vez, clamar, chamar que todo o tecido econômico e social de Itapajé, realmente abraçar esse projeto Universidade Federal do Ceará, que eu acredito que as perspectivas, todo o tecido econômico, todo esse lado que realmente move toda a estrutura econômica e social de Itapajé, será beneficiado. E nós temos aí realmente projetos gigantescos, projetos que eu ainda não posso aqui divulgá-los, porque ainda estão em andamento, mas são bem robustos da gente falar de, posso lhe dar um número aqui de 2 mil alunos aqui circulando no campus. E realmente o projeto Campus Jardim Janita, plenamente instalado e trazendo todo o benefício econômico e social para a região. Muito bem. No tocante às novidades, que você veio exatamente aqui para passar, quais são essas boas novas de momento para repassar a nossa população, professor? São notícias maravilhosas. Primeiramente é que nós temos esse projeto de andamento desses novos cursos que eu estou dizendo para você, que acabei de citar, que vai envolver 2 mil alunos. E são projetos que eles vão envolver, se tudo der certo, eles vão envolver nesse aspecto de uma pegada de licenciaturas, que foi aquele projeto original que foi desenvolvido aqui para a região. E um projeto também de utilização de forma mais racional e mais objetiva, trazendo todo o benefício desse nosso equipamento belíssimo, único no estado do Ceará, que é o nosso cine teatro. Então, é isso, a nossa perspectiva, a nossa atuação, ela tem agido no sentido de, nessa pegada, nessa área da licenciatura, é tentar construir cursos bolados para o futuro. Ou seja, construir professores aptos para construir a escola do futuro. Imagine daqui a 20, 30 anos, amigo Clésio, e como é que será essa escola? Então, a nossa ideia é de integrar tecnologia com o ensino da licenciatura e formar profissionais do mais alto nível. Então, esse é um desafio que nós estamos trabalhando hoje e realmente eu acredito que nós temos o potencial de trazer esse retorno da melhor forma possível aqui para a região. Ok. Professor, como é que está o andamento do processo exatamente para a licitação da obra que vai exatamente concluir o nosso teatro aqui de Tapajé? O recurso já havia sido assegurado, depois foi publicado exatamente o edital. Como é que está o andamento desse processo? É, vamos lá. Aí, a excelente notícia aqui, que eu estou feliz aqui, quem está me vendo aqui deve estar vendo a felicidade que eu estou transbordando aqui, que nós somos presenteados com mais um recurso, mais uma emenda do deputado federal Danilo Forte, para concluirmos toda essa estrutura do teatro. Deixa eu lhe explicar, o recurso que nós recebemos também do deputado, ele veio e ele veio para construir toda essa estrutura física. Porém, essa parte de equipamentos, iluminação, som, tela de projeção para termos esse cine-teatro, instrumento de projeção de filmes, para a gente ter uma sala de cinema que possa atender toda a região, custa muito caro. Então, a sensibilidade e esse comportamento incansável do deputado de sempre estar querendo trazer o melhor aqui para a cidade dele, para a terra natal dele, e realmente gerar esse benefício cultural, artístico para toda a região do Vale do Curu, é único. Então, ele nos presenteou, e através de duas emendas, que somam R$ 3,6 milhões, e isso, de fato, vai permitir que a Universidade Federal do Ceará realmente desenvolva mais esse braço, esse braço que estava lá quase pronto para ser utilizado, para ser colocado em prática, que era esse aspecto artístico-cultural, e vai começar a funcionar agora. Então, eu queria publicamente agradecer, mais uma vez, eu agradeci mensagem ao deputado, que eu quero tornar público, que eu acredito que realmente, eu vejo, Clésio, e vejo essa parceria, nosso magnífico reitor Custódio Almeida, deputado federal Danilo Forte, eu acho que essa dupla aí vai trazer realmente um benefício para Itapajé, que vai marcar história, viu? Pode anotar aí, daqui a 10 anos, Itapajé vai contabilizar esse retorno. Isso tem sido perceptível nas ações, porque, professor, uma coisa é você demonstrar que tem interesse em ajudar, em ver o campus crescer, e outra coisa são exatamente as ações, né? Então, quando pegam exatamente, né, dois agentes, como no caso, exatamente o reitor, que tem desde o início, acho que ele tem um carinho realmente muito especial, porque acompanhou todo o processo lá do início, com relação à criação, oficialização, e o início do funcionamento do campus da UFC aqui de Itapajé, e aí o deputado federal Danilo Forte conseguindo exatamente viabilizar esses recursos, né? Porque não adianta também o projeto se não tiver os recursos para fazer com que esses projetos se tornem realidade. Então, isso, de certa forma, é como um incentivo também para vocês que hoje compõem o campus aqui de Itapajé, professor? Com toda certeza, pode contar comigo, eu fico ainda mais eufórico com essas notícias, por quê? Porque, de fato, esse período que passou foi um período de implantação, um período que foi muito difícil, que é um período de você realmente tentar convencer a toda a sociedade, a toda a Universidade Federal do Ceará, da importância desse projeto, e tivemos agora com a entrada e com essa posição sempre... É difícil você falar que o professor Costal de Almeida adora esse campus, mas está claro que ele adora, que hoje, como reitor, ele tem que cuidar de uma universidade, é uma instituição que movimenta 40 mil pessoas, ou seja, talvez seja uma das instituições mais... com maior orçamento no Estado do Ceará, mas é nítido o carinho que ele tem, e realmente essa dupla é uma dupla imparável, e nós aqui, realmente, esse braço aqui operacional, esse braço aqui da gestão do campus, nós realmente, isso serve como uma pilha nova, que realmente nos estimula a trabalhar e desenvolver cada vez mais essa nossa missão, que é realmente abrir as portas da Universidade, a gente poder trazer emprego, trazer renda, além da educação, que é aquela nossa missão básica, é realmente tentar transbordar todo o benefício para toda a cidade e toda a região. Essa é a nossa missão, e nós continuamos firmes e fortes nela. Muito bem. E a questão do restaurante universitário? Tem um recurso também já assegurado para a construção do restaurante, é isso? Exatamente. Esse recurso está vindo tanto para a questão da conclusão do teatro, ele se tornar realmente cine-teatro, tornar operacional, mas também tem essa verba que é para a gente, digamos, movimentar a questão da estrutura do RU, ter um bloco definitivo, mas também terminar algumas obras que nós temos independentes. Nós temos no projeto, amigo Clásio e todos os ouvintes, uma escadaria que vai ligar os dois blocos, que é uma coisa mais linda, e acredito que agora com essa verba, com esse recurso aí, nós vamos poder concluir. E queria só comentar aqui um outro ponto, é que isso aí também ninguém sabe, é notícia nova também, nós estamos desenvolvendo agora um projeto junto com a Pró-Reitoria de Cultura, que é um projeto que envolve cinco bolsistas, e qual é a nossa missão? Nossa missão agora é mapear todo o tecido artístico e cultural do Vale do Curu e levar iniciativas, ou seja, nós precisamos hoje fazer um trabalho de planejamento para sabermos qual é esse grupo, qual o perfil desse grupo, qual o potencial desse grupo, para que a gente possa já mapeá-los e poder trazê-los para dentro do teatro. E mais uma novidade, o deputado Federal Danilo Forte também enviou para a gente aqui, para o nosso Pró-Reitor de Cultura, junto com a Diretoria do Campos, uma emenda de 150 mil reais, para a gente poder realmente já fazer esse planejamento até o próximo ano. Então, vamos estar circulando, você que está em Uruburatama, você que está em Iraussuba, pode aguardar que nós estamos chegando, você que é artista, você que tem essa pegada aí, que realmente vai trazer muito retorno para a gente, nós já estaremos sentados e conversando e escutando um pouco de sua opinião. Como é que deve se dar esse mapeamento? A equipe da UFC vai estar visitando esses municípios? Vai ser necessário parceria com as prefeituras? Como é que deve se funcionar? Não, nós teremos alunos, então é um projeto que... A universidade é muito sensível, Clésio, de perceber que a gente é... Todo projeto exitoso, ele envolve toda a comunidade acadêmica. Então, esse projeto envolve a Pró-Reitor de Cultura, através do professor Sando, do nosso Pró-Reitor de Cultura, ele envolve o campus, através da direção de mim e do professor João Henrique, vice-diretor do campus, coordenadores, todos os professores e os alunos. Os alunos são realmente esse elo, esse elo com a sociedade. Então, nossa expectativa é que esse grupo trabalhe coeso, já preparando essa estrutura para, a partir do segundo semestre do ano que vem, já tenhamos realmente uma verdadeira dimensão do todo potencial e o que a gente precisa trabalhar adicionalmente para utilizarmos esse equipamento e toda essa infraestrutura que vai ser gerada e vai ser criada a partir da instalação e abertura do nosso querido Cine Teatro. Ok. Professor, à medida que o campus vai evoluindo, logicamente há necessidade também de um reforço na equipe, né? Como é que está hoje a equipe de profissionais, de colaboradores do campus da UFC? Você tem expectativa de aumento também para 2024? Nossa expectativa é positiva. Se, de fato, for aprovado esse projeto de participação, que a probabilidade de ser aprovada é imensa, inclusive o deputado Danilo Forte já anunciou, o nosso magnífico reitor também já anunciou, nós teremos muita quantidade de professor será muito maior, servidores, então nós teremos um campus imenso, ou seja, estamos falando de 2.000, se você inserir professores e servidores, nós passamos de 2.200 ou talvez mais disso, então empresários, todos associados ao setor de comunicação, de entretenimento, de alimentação, precisam estar preparados, e precisam se preparar para receber esse volume gigantesco de pessoas que, de fato, vai dinamizar e vai dar um movimento em toda a estrutura econômica aqui de Itapajé. Muito bem. São 12 horas e 40 minutos, agora 12h40, a gente está conversando com o professor Márcio Veras, diretor do campus da UFC, o campus Jardins de Anitta, aqui de Itapajé. Esse preparar-se exatamente para esse impacto do campus da UFC, a gente já havia tocado nisso antes, mesmo do campus iniciar o seu funcionamento, o professor sempre que tem oportunidade também toca nisso, a gente aqui da Atitude também. Esse impacto vai ser mais sentido ou visível num espaço aqui talvez de uns 5, 10 anos, não é, professor Márcio? Mas essa necessidade dessa infraestrutura a ser ofertada, oferecida pelo município, em todos os sentidos, ela precisa ser pensada com urgência realmente para poder, eu diria que atender a essa demanda que virá exatamente com esse crescimento, essa evolução do campus, não é? Com toda certeza. Quando a gente fala de 10 anos, 10 anos é no seu ápice, mas isso nós teremos uma etapa, um processo de entrada de novos alunos, você imagine, por exemplo, a entrada anual, nós estamos falando de 500 alunos por ano, e esses alunos vão chegar, professores também serão contratados, servidores serão contratados, nós vamos expandir a nossa demanda também por terceirizados, e precisam morar, as pessoas precisam se alimentar, os seus filhos, o professor vem residir aqui em Itapajé, ele vai ter que matricular seu aluno na escola, ele vai ter que ter cursinho, ele vai ter que ter alimentação, ele vai ter um supermercado, vai ter que ir uma farmácia, a questão da mobilidade urbana é importantíssima, ou seja, nós precisamos de ruas, nós precisamos de espaço para essa juventude, então eu acredito que realmente nós estamos numa etapa do processo de desenvolvimento aqui de Itapajé, que realmente é uma etapa que você vai ver, que vai ver realmente um choque aqui, de ascensão, de demanda por atividades econômicas, que vai ser única, vai ser ímpar, então nós precisamos, nós temos essa sorte de olhar e falar, olha, para lá nós vamos crescer, nós já sabemos que esse é o nosso caminho, nós precisamos hoje nos preparar para obter o melhor retorno, e quando eu digo o melhor retorno, é aquele retorno mais justo, onde realmente é aquele, é todo o setor econômico do mais simples até o mais sofisticado, ele todo seja beneficiado, nós vivemos, Clássio, uma sociedade extremamente desigual, realmente nossa distribuição de renda, ela é muito injusta, e a gente tem que ter essa sensibilidade, essa atenção de ver e olhar assim, não, nós precisamos que a universidade, ela venha, e ela consiga atingir todo o tecido, toda essa distribuição, se nós fizermos isso, amiga, realmente a nossa missão, Universidade Federal do Ceará, ela está cumprida com êxito, e realmente eu fico muito feliz e realizado. Muito bem, 12 horas e 42 minutos, 12 horas e 42 minutos, quando é que se encerra o semestre leitivo, esse segundo semestre, e expectativa de volta às atividades em 2024? Exatamente, nós estamos agora no período final de aulas, vamos começar pelo período de avaliações finais, e temos esse período de férias, é de descanso em janeiro, também de planejamento das novas ações, porque a gente costuma iniciar nosso semestre leitivo com um grande evento, então nós já estamos hoje antecipando todo o planejamento desse evento, que é um evento que realmente, que é o de inserção do aluno, novamente naquele ambiente acadêmico, de demanda elevada, e é isso, é concluindo o ano, planejando o próximo, mas um próximo cada vez melhor, eu posso lhe dizer que esse ano que vem será muito melhor que o anterior, e os próximos realmente serão marcantes, e são decisivos aqui para toda a região do Vale do Curu. Muito bem, queria agradecer mais uma vez pela visita, e pelas boas informações que o senhor sempre traz aqui, participando com a gente no nosso jornal Integração, e a gente está sempre aqui à disposição, professor. Muitíssimo obrigado, queria mandar um abraço caloroso a todos, a vocês, um abraço especial, essa equipe maravilhosa de jornalistas, de comunicadores, que realmente diuturnamente fazem esse trabalho, de realmente trazer essa informação, informação de qualidade, de realmente confiança, um trabalho sério, e queria também mandar um grande abraço a todos, a todos os familiares, todo o pessoal, os oradores daqui da região de Itapajé, do Vale do Curu, e dizer, já desejar votos, esse ano foi muito rápido, estamos quase chegando no Natal, não sei se teria oportunidade de estar aqui novamente, mandando um forte abraço a todos, mas um Natal que todo mundo possa realmente ter uma casa farta, uma casa com sua família, realmente que é isso que a gente pede, para toda a sociedade, que realmente que nós tenhamos saúde, uma mesa farta, e uma festa de Natal em paz com todos. Muito obrigado. Conversamos então com o professor Márcio Veras, diretor do campus da UFC, aqui do município de Itapajé, o campus Jardim de Anitta. Voltando.